Eu não quero hype. Eu não quero ser o mais popular. Eu quero ser o melhor 212 do mundo. E para ser o melhor, eu preciso estar entre os melhores. Seja bem vindo, preparado para a missão? Eu não entrei para a escuridão, eu já nasci nela. Eu não entrei para a escuridão, eu já nasci nela. Eu não entrei para a escuridão, eu já nasci nela. Eu não entrei para a escuridão, eu já nasci nela. Eu não entrei para a escuridão, eu já nasci nela, eu já nasci nela, eu já nasci nela. Eu já nasci nela. Eu já nasci nela, eu já nasci nela. Eu não entrei para a escuridão, eu já nasci nela. Eu nunca te amo. Eu não entrei para a escuridão. Eu nunca te amo. Eu já nasci nela, eu já nasci nela. Vamos. Boa. Vamos. 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 Outra. Vamos. Vamos. Irmão, seja bem-vindo à família D'Arcance. Pode ter certeza que você entrou em uma empresa que vai correr pela sua carreira. A gente quer ver o melhor 212 da história. A gente vai trabalhar junto com você para que isso aconteça. A gente não importa o tanto de like que você tem, o hype que você vai trazer. E sim, o resultado que Felipe Moraes vai trazer em cima do palco. Conte com a família D'Arcance. Obrigado, Rafa. Prazer. Tchau. 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 Tchau.